e os bancos adoram as fintechs adoram sabe por quê porque muitos de vocês gastam por mês aí 1500 2000 3000 no cartão de crédito e não tem sequer um retorno de volta para você recentemente a caixa econômica lançou uma campanha se você contratar o cartão diners até o dia 30 de junho você não paga a unidade no primeiro ano do cartão a caixa econômica lançou uma outra campanha até 30 de junho se você contratar o cartão visa gold visa plato ou visa infiniti elo mais elo grafite ou elo nankey você tem a isenção vitalícia do cartão são cartões que pontuam a partir de um de um ponto até dois vírgula três pontos por dólar gasto e nunca mais você pagará no idade desses cartões e recentemente o brb lançou uma campanha onde você contrata os cartões infiniti black e platino gold internacional com anuidade vitalícia ou seja nós temos cartões que já nascem sem a isenção de anuidade outros que nascem com aquela propósito de isentar por gás mensais e outros que você não tem anuidade para sempre é o caso da XP visa infiniti XP visa infiniti ele é livre da anuidade para sempre se você contratar o cartão da XP você nunca vai pagar anuidade nos cartões são seis adicionais grátis sem anuidade gente hoje a gente fala de cartões sem anuidade eu vou alentar para vocês aqui vários Next Internacional não tem anuidade C6 Bank Platinum Standard não tem anuidade BMG Standard não tem anuidade anuidade cartões da caixa ela mais grafite Nanquim Visa Gold Visa Platinum sem fim são seis não tem anuidade já passaram de dez cartões Nubank Gold Platinum não tem anuidade XP visa infiniti não tem anuidade anuidade eu tô falando cartões que não tem anuidade eu tô falando cartões que não tem anuidade para sempre clique sem anuidade Ayrton Senna sem anuidade pão de açúcar Standard não tem anuidade anuidade internacional Btg Gold sem pontos não tem anuidade então o Nubank Black por exemplo você isenta anuidade dele por gastos mensais também né então hoje uma pessoa que tem um cartão que não tem benefícios e adora o cartão de crédito porque não tem anuidade muitas dessas pessoas não sabem não sabem que um cartão que é bom também não tem anuidade e vocês que usa esses cartões que não tem anuidade de anuidade porque vocês acham que é o melhor os bancos adoram as fintechs adoram sabe por quê porque muitos de vocês gastam por mês aí 1500 2000 3000 no cartão de crédito e não tem sequer um retorno de volta volta para você eu vou dar um exemplo para vocês entenderem assim a grosso modo tá a grosso modo e você imagina um banco com 20 milhões de clientes com cartão com três mil reais de gastos mensais aí aí você pega lá três mil reais e três mil reais né de gastos por mês vezes vinte milhões 60 milhões de clientes gastando aí na conta esse valor você imagina o banco pagasse 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Oi ó tá vendo esse número aí 150 mil ó ó o cofre tá do outro lado 60 60 bilhões aí, você imagina, 3 mil reais de gasto para 20 milhões de clientes, 60 bilhões de venda. 60 bilhões daria 1 milhão e meio de retorno, de receita, que eles não dariam para o seu cliente de volta. Então muitos desses bancos digitais, fintechs que fazem isso, você teria esse retorno no cofre do banco ou da fintech. E quando a pessoa usa um cartão desse tipo, ela propaga para eles que não tem anuidade, não tem benefício. E quando a gente fala que não tem benefício, é nesse contexto, de você não ter o retorno de volta. Aí você imagina essas mesmas quantidades de pessoas gastando e não voltando para eles sequer uma milha, um ponto no programa de fidelidade. Então, isso aí é um cartão, você pode ver aí o Santander SX, o Bradesco, aquele NEO, o Itaú Clique, 100 pontos. Esses bancos, o Nubank Gold, o Nubank Platinum, o BTG sem anuidade, o Gold, é lógico que eles querem dar cartão de crédito para vocês. Aquele Neon, aquele Banco Neon, aquele cartão azul Banco Neon, não dá nada. Até o investimento é horrível, começa com 0,88, não chega nem a 105% de CDI. Então assim, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, e essas pessoas adoram esse modelo de cartão de crédito, logicamente que essas instituições financeiras, elas estão aplaudindo, olha que meu caixa inchando, pode ver o lucro. Música 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 Música